Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Pesca Ilegal com vocês para mais uma dica pessoal, mais uma dica do canal Pesca Ilegal para vocês pessoal, eu vim com aquela dica que há alguns dias atrás, um vídeo que eu lancei sobre técnicas e dicas de pescaria de tilápia eu falei a respeito dessa criancinha aqui, ponteira da vara telescópica para ser trocada, por que pessoal? porque quando você compra uma vara telescópica, o que acontece na casa de pesca ela vem com uma ponteirinha já, ela já vem com a cordinha, mas ela vem com a cordinha assim 5 centímetros, ela vem com 5 centímetros de cordinha, não mais que isso então o ideal seria você estar trocando essa cordinha, uma outra cordinha e na própria casa de pesca já vende essa cordinha, entendeu? então você pode chegar lá e pedir, quando você comprar a sua vara você já pede a cordinha para a ponteira e é muito fácil de trocar pessoal, simples de tirar e fácil de trocar é muito simples, beleza? então eu vou passar essa dica para vocês, que já estou devendo há uns dias então, bora lá com a dica? vem comigo! bom pessoal, primeiro passo o que nós vamos precisar um alicate um isqueiro e a cola eu tenho uma tesoura aqui, mas por enquanto não vou usar a cola da sua preferência e vou precisar da cordinha aqui eu estou com uma cordinha de 30 centímetros é de 25 a 30 que eu uso na minha pescaria nas minhas ponteiras de vara na minha pescaria tá pessoal? então, fica a seu critério se você quer com 10, com 15, com 20, com 30, com 40 aí fica ao teu critério porque eu trabalho com limite de altura pessoal e a minha ponteira, ela praticamente eu gosto de ver as cordinhas na flor da água para eu poder ver ter a percepção da hora que a tilápia vai trabalhar lá vai mordiscar minha isca fechou? então é isso aí esse é o material que eu vou precisar é simples, tá bom? primeiro passo pessoal eu tenho que retirar essa cordinha aqui eu vou ter que retirar ela ela está colada aí a pessoa fala mas como que eu vou tirar? não é difícil pessoal muita paciência e cuidado porque na hora que eu for passar o isqueiro aqui eu tenho que tomar cuidado porque na hora que eu esquentar a cola a tendência é a cola dilatar e com o alicate eu retiro essa cordinha vamos lá? então o cuidado que eu falo para vocês é o seguinte não checar com muito próximo com a chama próxima à cordinha porque ela vai incendiar e você pode queimar a ponteira da sua vara e você infelizmente vai ter que cortar e diminuir a sua ponteira beleza? é isso aí então o que eu faço? eu só esquento aqui meio de longe vou esquentando devagarzinho roletando e vou pegar o alicate aqui já ficou um pedaço aí saiu ela soltou ela soltou a partida mas soltou e não danificou a ponteira pode ver ficou o grossinho da cola pessoal o que eu faço? eu não falei da faca mas eu vou precisar de uma faca ou uma lixinha com a própria faca eu consigo tirar o resíduo de cola aqui tirei o resíduo de cola lisinho observa se não tem fagulho aqui do lascadinho da própria fibra da ponteira porque ela pode atrapalhar na hora do encaixe da nossa cordinha tá bom? feito isso pessoal aí eu vou vim com a minha cordinha 30 centímetros tá? e vou usar a cola eu vou deixar a cola aberta aqui aí o que que acontece? a própria cordinha ela já vem o orifício aqui pra você encaixar então tem que ter paciência encaixou aqui ó eu encaixo mais ou menos pessoal 2 centímetros de cordinha tá? aí vai roletando ela aqui devagarzinho enroscando pra ela entrar não quer ela entrar aí ó já entrou tá vendo? ela entrou 2 centímetros aqui pessoal toma cuidado tá? pra não quebrar a ponteira fez isso pessoal feito isso o que que eu vou fazer? eu vou ajustar ela aqui numa altura que eu quero no ponto que eu quero e venho com a cola ó eu vou vir com a cola eu venho por cima dela mesmo aqui ó tá? no caso dessa cola aqui pessoal eu peguei em gel mas geralmente eu não costumo usar gel tá? eu costumo usar aquela mais líquida que a secagem é mais rápida e ela absorve mais mas não que essa não vai fazer o efeito então aqui ó eu espalho esparramos aqui ó e vou esperar secar depois aqui no finalzinho dela aqui vai ficar umas fagulhas né? as funigiezinhas do do da cordinha com a própria isqueira a gente consegue formatar ela aqui ela vai ficar uniforme junto com a ponteira ó já até secou ó pouquinho já secou mas eu não posso puxar muito porque a cola é é gel pode ser que não dê certo ó mas aí ó é isso aí ó vou esperar secar um pouquinho tá? não é difícil trocar pessoal é fácil trocar só tomar os cuidados né? preventivos que eu acabei de falar pra vocês na hora do isqueiro na hora de poder fazer aqui o encaixe pra ela não não lascar a cordinha e você vai ter que ir diminuindo a cordinha porque ela vai lascando ela vai desfiando né? aí fica ruim ó ela já deu uma secada aqui que eu faço eu pego o isqueiro a mesma coisa de longe pessoal mais ou menos uns 10, 5 centímetros ó só esquentando ó esquentou eu passo só o dedinho em cima ó aí ó tá pronta a ponteira tá vendo? prontinha trocada 30 centímetros de ponteira e é isso aí pronta pro uso não tem segredo é rápido é fácil é prático você faz até na pescaria se você precisar pessoal tá? de repente acontece um imprevisto lá você faz lá eu tô fazendo aqui porque é um tutorial mas eu já tinha prometido pra vocês e tá aqui ó a troca é rápida é fácil não tem segredo beleza? é isso aí espero que tenham gostado do vídeo que ajude vocês na troca na manutenção dos equipamentos de vocês tá ok? e compartilha o vídeo pessoal compartilha com seus amigos beleza? se inscreva no canal você que tá chegando agora também tem mais vídeos aí no canal pessoal vai lá na nossa playlist procura lá entra lá no canal Pesca Ilegal lá procura tem dicas de chicote pra praia chicote de pescaria de costeira papaiacu pessoal tem várias dicas lá manutenção de mulilete entra lá pessoal entra lá compartilha os vídeos se inscreva no canal deixa aquele joinha fortalece o nosso canal pra gente pessoal é de muita importância pra mim e ativa o sininho de notificações pra vocês não ficarem sem as nossas dicas nossas pescarias e as nossas técnicas aí pessoal cada pescador tem a sua eu tenho a minha mas eu transpareço pra vocês tá? e espero que ajude vocês fechou? agradeço desde cada um de vocês que Deus abençoe cada um de vocês e bora lá bora lá que o bicho tá aí tá propício bora pescar vamos lá